A gente retorna para falar sobre a morte da segunda-dama do Estado, Maria José Piana, esposa do vice-governador aqui do Estado, Darcy Piana. Ela faleceu ontem de manhã em Curitiba, vítima de um câncer. A segunda-dama nasceu na capital, mas passou, inclusive, boa parte da infância e da adolescência aqui em Paranaguá. Em sua rede social, o vice-governador do Paraná, Darcy Piana, descreve Maria José Piana e fala de um legado de honestidade, brilho, amor e candura. Casados há 55 anos, tiveram dois filhos, Eduardo, já falecido, e Patrícia, de 51 anos. Maria José tinha 77 anos e lutava desde o ano passado contra um câncer. Nas últimas semanas, estava internada no Hospital Erasto Gettner, na capital do Estado. Apesar de ser natural e ter vivido boa parte da vida em Curitiba, sua infância e juventude foi no litoral do Estado, no município de Paranaguá, onde viveu com seus pais e irmão. O falecimento o causou grande comoção. O velório de Maria José Piana ocorreu no Palácio Iguaçu, sede do governo do Estado, desde a noite do último domingo. Por contar do seu falecimento, o Estado do Paraná decretou três dias de luto oficial. No meio da manhã, foi realizada uma missa. Em cortejo, amigos e familiares seguiram em direção ao cemitério paroquial Campo Comprido, onde ocorreu o enterro. Autoridades também prestaram suas condolências nas redes sociais. O governador do Paraná fez uma homenagem com a foto dos dois em Caiobá. A primeira dama do Estado a descreveu como uma mulher sábia, forte e dedicada. Em suas palavras, ainda disse que os ensinamentos passados sempre ficarão em seu coração. Já o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Alexandre Cury, prestou sua solidariedade e falou, inclusive, desta sua passagem pelo município de Paranaguá, o que também foi lembrado pelo prefeito da cidade, que comentou deste carinho que ela tinha pela região. Segundo amigos e familiares, uma mulher que era um exemplo. E agora, deixa lembranças. Toda a nossa solidariedade ao vice-governador Darcipiana e também à sua filha, Patrícia, a quem eu conheço bastante, inclusive foi minha professora na faculdade. Meu abraço, meu aqui, de toda a nossa equipe da TVCI, força nesse momento tão difícil, né? Obrigado.